Música Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com a assinatura da reabertura do restaurante popular Contando com o apoio da população, sei que vamos conseguir É a vontade do povo de Patinga, estamos contando com o apoio do vereador Roberto Carlos, Léo Descolar Estamos contando com o apoio de vários vereadores, Amigão, Nilsina Transil E tenho certeza, a população precisa, inclusive nós estamos aqui, pegando a assinatura do restaurante popular No objetivo de devolver para a cidade de Patinga o que ela precisa e o que ela tinha Fecharam, falaram que ia abrir novamente e eu não sei qual que é o objetivo e o motivo por que não foi aberto Mas nós estamos aqui mostrando que a população precisa desse restaurante e quer esse restaurante Por isso tem campanha, nós já temos mais de 8 mil assinaturas e vamos conseguir Com a força do povo, que o poder é mano do povo E quem assume o poder sabe que é o povo que gosta, é o povo que quer E por isso vai ser aberto esse restaurante Música